E olha, meu boa tarde, meu abraço especial pra ela, né? Aqui, Mar Drinks e a sua equipe, né? Sempre fazendo parte, não pode faltar. Isso, e é sempre um prazer estar aqui, Mônica, com você. O prazer é nosso. E aí a gente percebeu que você se incrementou a toda já no clima de unir. Eu sempre pergunto, né? Qual o tema que é pra Mar Drinks vir preparada. E assim você faz nos eventos, levando um pouco das nossas frutas também, inclusive as típicas da região, né? Sim, hoje nós temos com o cajá, né? E hoje eu vou fazer um drink especial pra você, de coco. Ai, que todo mundo! Que todo mundo usa bastante coco, né? Bastante, e te digo mais, não só pra ingerir, como pra pele, pro cabelo, né? Pros cuidados especiais, além de refrescar. Isso, com certeza. E vou fazer um drink aqui bem especial pra você. Então vamos lá ao som aí dos cabriolas, né? Pra gente ver ela preparando aqui de um lado e do outro os cabriolas vão trazendo pra gente aí um pouco mais dos hits diferenciados pra esse período. Vamos lá, enquanto ela prepara um drink de coco. Bora! E meu bom drink de coco, até me arrepiei, olha que delícia! Amei, gente! Esse drink é uma novidade, né? Olha, aí ela coloca aqui sempre uma mensagem. Eita, lasqueira, que combina bem com o nosso cabriola aí do forró. Coisa boa! E hoje é dia, né? Hoje é dia. De festejar e tomar um drink refrescante e gostoso. Olha, desde já, obrigada, viu? Um bom... É... Um brinde à vida, né? Mas é claro que o tocador quer beber, né? Opa! E vocês vão ser servidos agora pela Mar Drinks. Quem escolheu de uva? Foi o cantor. O cantor, vamos lá. O de uva, a uvazinha tem muitos benefícios, né? Longevidade é um deles. E o próximo vai querer de... Kiwi, você? Kiwi. Então vamos lá, vamos preparar de kiwi, né? É... Kiwi também, que é uma das frutas, assim, mais refrescantes no momento, né? E... Se o cliente quiser, tem um gengibrezinho, né? Tem algo que pode dar aquela incrementada, né? Limão. Maravilha. Vou fazer também o cajá. O cajá, que é ótimo. Ah, vou querer daqui a pouco um de cajá. Mas, Gaete, infelizmente está chegando ao fim, ao fim do programa. Com pena, né? Vai buscar o seu drink da Mar Drinks. Quero agradecer as meninas da Mar Drinks. Beijos. Obrigada. Já, já vamos tirar nossa fotinho.